Bom dia a todos da família GTI, que Deus abençoe grandemente Pessoal, motosserras, Toyama e uma Coyote Veja diferenças de correia da Coyote para a Toyama, certo? Observe essa questão, observe a da outra também, certo? Vídeo no canal 20 horas e também 8 horas da manhã aí Deus abençoe a todos